Outra fatalidade no trânsito foi registrada, dessa vez, no Vale do Aço. Dois rapazes de 21 e 22 morreram depois de uma batida entre duas mortas. Aí é outra coisa também que eu vou te contar um negócio. Olha como que ficou a motocicleta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A Gisele Ferreira está de volta aqui para contar desse acidente, né? Gisele, eu vi a imagem ali. Que fatalidade, hein? Quando foi essa ocorrência, hein, Gisele? Nico, este fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira em Coronel Fabriciano. De acordo com testemunhas, os dois jovens realizavam manobras arriscadas nas motocicletas em que os dois estavam. De acordo ainda com os relatos, eles empinavam a moto, faziam manobras arriscadas ali, andando, pilotando na contramão. E foi em uma dessas manobras arriscadas que os dois acabaram batendo de frente. Eles não resistiram e morreram. Guilherme Soares Santos, de 22 anos, e o Arlisson Fernandes Ribeiro, de 21 anos, não resistiram aos ferimentos graves na cabeça. Só para você ter uma ideia, as motocicletas ficaram completamente destruídas. Só para a gente entender aí como foi o grau deste impacto, desta batida que envolveram estes dois jovens. As motocicletas foram removidas ao pátio credenciado. Volto com você, Nico. Ah, faz mal a gente ver essa imagem, né? Há pouco eu estava falando com o Fantônia, a quantidade de tragédias, né? Né, diretor? Nós estamos falando aqui de dois jovens, gente. Mostrou ali a idade dos jovens. A Gisele falou também aqui. Gente do céu. Meu Deus. Meu Deus.